Oi meus ossinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris Piso sujo e sem brilho? Passou, limpou, perfumou e brilhou com muita economia E hoje mais uma receita de pura economia aqui no canal Gosta aí dos pisos brilhando? Gosta da casa perfumada? Os pisos perfumados? É essa receita que vamos fazer aqui hoje e o melhor, vocês que vão dar o nome para ela É um multiuso perfumado ou é um desinfetante perfumado? Vocês vão assistir a receita e no final vão decidir e eu vou amar saber a decisão de vocês, combinado? E agora vamos embora parar de papo e começar essa receita Para nossa receita de hoje nós vamos usar aqui um sabonete Eu estou usando este de 90 gramas, estou usando esta marca e esta fragrância Super indico que usem um sabonete bem perfumado de glicerina E usem aí a fragrância da sua preferência E agora eu já estou aqui com o ralo e eu vou ralar esse sabonete nessa parte mais fininha do ralo Vou ralar todo aqui, já volto com vocês E olha só gente, ralei então aqui o sabonete no ralo bem fininho E agora eu estou aqui com a bacia e aqui eu tenho um litro de água, essa água está em ponto de fervura E aí gente, olha só, já vou juntando esse sabonete aqui na água quente E esse sabonete aqui é ótimo, ele derrete super facinho Então não é necessário levar ao fogo não Podemos derreter aqui mesmo na água quente E enquanto eu junto aqui o sabonete deixem nos comentários de onde estão assistindo esse vídeo Que eu amo saber Deixem também sugestões de receitas que querem ver aqui com a Cris Que eu farei com o maior prazer para vocês É importante vocês deixarem essas sugestões Pois assim trarem receitinhas que vocês estão precisando aí na casa de vocês Seja para economizar ou até, né gente, para faturar E olha só, vou juntando, como vocês podem ver Derrete super, super bem Vou juntar todo aqui e já volto com vocês Olha só, gente, voltando aqui, já juntei todo o sabonete E olha só como já está bem derretido Mas é importante, gente, acompanhar o passo a passo no vídeo Para pegar todas as dicas E a primeira aqui é essa Junte o sabonete na água quente Pois dessa forma vai dissolver bem Se você juntar a água quente no sabonete Ele acaba embolando e demora mais para dissolver Então aí é uma dica bem legal para acelerar aí o processo E não precisar levar ao fogo Agora eu vou mexer aqui por um minutinho e já volto Voltando com vocês, não tem mais nenhum filetinho aqui Então eu já vou juntar Uma colher de sopa de sal, olha Uma colher bem cheinha E eu vou juntando assim, olha, aos pouquinhos, tá vendo? E mexendo O sal dissolve super bem Até na água fria mesmo ele dissolve Aqui a minha ainda está quente Juntei todo o sal E o sal, gente, ajuda a tirar aquelas sujeiras mais encrustadas Vai ajudar bastante na limpeza do nosso piso Do nosso azulejo Do nosso banheiro, do vaso sanitário Vai ajudar a deixar tudo limpinho Sem encardido Mexo aqui por dois minutos Prontinho Mexi bem por dois minutos Já vou juntar mais água E agora vou juntar uma água em temperatura ambiente E vou juntar mais um litro de água Vamos dar aqui um choque térmico, né gente? Olha só Juntei toda E agora mexo bem Se você quer economizar aí em sua casa Mas ainda não está inscrito no canal Não se esqueça de se inscrever E ativar o sininho de notificações Porque aqui no canal Toda segunda, toda quarta e toda sexta-feira Tem receita novinha esperando por você E são receitas para te ajudar a economizar no dia a dia Ou até para faturar aquele dinheiro extra E você ativando o sininho Vai ser avisado e poderá vir conferir com a Cris Todas essas receitas e dicas Não se esqueça também de deixar o seu like Para que esse vídeo alcance mais pessoas E assim mais pessoas também vão Economizar e faturar com essas dicas Combinado? Eu agradeço de coração E agora vamos continuar aqui nossa receita Prontinho gente Mexi por mais dois minutos Devemos ter paciência com os nossos produtos caseiros Outra dica importante É mexer bem Para não separar Para não talhar depois de pronto E agora nós vamos acrescentar aqui o álcool Gente eu vou usar este aqui olha Álcool com bicarbonato Mas se você não tiver esse Pode ser qual você tiver aí na sua casa E de álcool eu vou juntar aqui 150 ml O álcool aqui gente ajuda Que o nosso produto seque mais rápido no chão E também ajuda a conservar E ainda potencializa né Este que eu estou usando tem bicarbonato Olha só Juntei todo Mas como eu falei Se você não tiver esse com bicarbonato Pode usar o álcool normal Que vai potencializar da mesma forma Vai ajudar a secar mais rápido o chão Agora mexo também aqui Dois minutinhos Prontinho E agora eu vou acrescentar A Jaques Olha só Estou usando este Flash Laming Eu gosto bastante do perfume dele E ele ainda é desengordurante Eu vou usar aqui olha gente Duas tampinhas Tá vendo olha Uma Duas tampinhas E agora eu mexo bem E se você não tiver aí o Ajax Pode usar um desinfetante De sua preferência O qual você tiver aí É para potencializar ainda mais Aqui o nosso produto Deixa ele desengordurante Mexo aqui por mais dois minutinhos E super combina viu gente A fragrância do Ajax Com este sabonete Fica maravilhoso Olha a cor gente Que linda Nem coloquei corante Então olha Mexi bem E eu vou acrescentar também Duas colheres de sopa De detergente Olha só Uma Já coloquei Duas Estou usando este aqui Mas pode ser o de sua preferência O detergente também potencializa Para tirar gordura né Mas é uma pequena quantidade Mexemos aqui por um minutinho E um ingrediente gente Que vai dar um brilho fantástico No nosso piso É o óleo de peroba E eu vou colocar somente Algumas gotinhas Olha Uma Duas Três Pronto Somente Três gotinhas E agora eu mexo E essa quantidade Não vai deixar o seu chão Escorregadio Não viu Pode colocar Sem medo Vai dar um brilho Fantástico E duradouro Ao seu piso Mexi bem E agora gente Olha Ele já está Numa cor linda Mas eu ainda Vou acrescentar Aqui um pouquinho De corante Eu estou com esse verde mar Está meio apagadinho Mas é um corante Verde mar Alimentício Em líquido Eu vou colocar Somente algumas gotinhas Para intensificar Um pouquinho A cor Tem link Na descrição Gente Do local Onde eu compro Esses corantes Viu É de ótima qualidade Tem um ótimo preço Também Colocar só Algumas gotinhas Olha só Não precisa muito Porque ele já estava Numa cor bonita Né Mas eu achei Que esse verde mar Combinou O que vocês acharam Me conte aí Gosto de saber De vocês A opinião Prontinho Já achei Que ficou bom Né Olha só Que lindo Que ficou Mexo Para dar Uma misturadinha Prontinho E agora Eu vou deixar Descansar Quero ver Aqui a consistência Que vai tomar E volto Com vocês Voltando Aqui com vocês E olha só Gente Eu deixei Aqui descansar Por três horas E o meu Aqui já está Tomando Consistência Olha só Como está Já está Consistente E eu quero Assim Bem ralinho Eu quero Como um multiuso Ou um desinfetante Como eu quero O meu Mais ralinho Eu já Vou juntar Mais água Antes que ele Pegue mais Consistência E aqui Gente Olha Eu tenho Mais um litro De água Em temperatura Ambiente Então Já vou Juntando Aqui Dessa Dessa forma E mexendo Se você Quiser Mais consistente Aconselho Bater Com o mixer Para não Ficar Com baba Tá Gente Meu Eu quero Mais como Eu falei Para vocês Uma consistência De multiuso Ou até mesmo Desinfetante E vocês Que vão Dar o nome É um multiuso Ou um desinfetante E olha só Gente Juntei um litro Vou juntar Mais um Porque como Eu falei Para vocês Eu quero Uma consistência Mais ralinha Então Aqui Vocês Que vão Decidir A consistência Do produto De vocês Seja um multiuso Ou um desinfetante Ou se vocês Quiserem Mais grossinho Como um sabão Vocês Vão Colocar Água Até a Consistência Desejada Então Olha Juntei Dois litros Viu Gente Juntei Um E mais um E agora Eu mexo Bem Para misturar Se quiser Dar uma Batida Com o mixer Pode dar Nada Impede E agora Vou mostrar Para vocês Bem de partinho Como ficou Aqui Essa consistência Vamos Bora conferir Mas antes Vou Boa e farol Para baixar A espinha E agora Sim Vamos Bora conferir E olha Só Gente Como ficou Aqui A consistência Do meu Ficou Uma consistência Líquida Como a De um Desinfetante Ou Multiuso Que é O que Vocês Vão Decidir Aqui Nessa Receita Porém Está Super Perfumado E Potencializado Viu Gente Vai Limpar Perfumar E ainda Vai Dar Brilho Porque Colocamos Aqui O Óleo De Peroba Então Vai Deixar O Piso Perfumado Limpinho Com Brilho Daqui A Pouquinha Eu Vou Aplicar Para Que Vocês Vejam Aqui O Resultado Final Agora Eu Vou Envazar Que Eu Vou Mostrar Para Vocês O Rendimento Então Vambora Conferir O Rendimento Olha Só Gente Mais Uma Vez Tá Vendo Mas A Consistência É Vocês Que Decide Aí Vambora Envazar E Agora Eu Estou Aqui Com Uma Garrafa Gente Ela Está Bem Empinha E E E Esterilizada Com Álcool É Importante Esterilizar A Garrafa Para Que Os Produtos De Vocês Não Tale Não Venha Separar E Aqui Com A Ajuda Do Funil Eu Vou Envazar Aqui E Já Volto Mostrando O Rendimento Para Vocês E Aqui Tivemos Um Excelente Rendimento Duas Garrafas De Dois Litros E Mais Esta Pequenininha Aqui De 500 ML Então Gente Olha Só 4 Litros E Meio De Uma Receita Aqui Que Vocês Vão Decidir O Nome Não Esqueçam De De Deixar Aqui Abaixo Nos Comentários É Um Multi Uso Perfumado Ou Um Desinfetante Perfumado Mas Aqui Olha Gente Uma Coisa Podemos Ter Certeza Está Super Perfumado Realmente E E E Para Limpar Perfumar E Ainda Dar Brilho Nos Pisos Inclusive Agora Vou Demonstrar Aqui Para Vocês Dá Para Economizar Faturar Muito Com Essa Receita Super Vale A Pena E Quando Fizerem Venham Me Contar Que Eu Amo Saber E Agora Vamos Aplicar Aqui No Chão Esse Produto Já Estou Aqui Na Cozinha E Cozinha Sempre Tem Uma Sujeirinha No Chão Na Verdade Vou Aplicar Aqui Esse Produto Para Limpar Perfumar E Dar Brilho Vamos Bora Conferir E Aqui Gente Eu Vou Aplicar Diretamente No Chão Aqui Eu Nunca Tive Problema Com Manchas Se Quiser Diluir Em Água Pode Vou Aplicar Dessa Forma E Olha Só Gente Por Aqui O Meu Piso Ficou Super Limpinho E Com Brilho Olha Só Que Maravilha E É Uma Pena Que O Perfume Eu Não Consiga Passar Mas Ficou Super Limpinho Um Produto Super Facinho De Fazer Com Muita Economia E Qualidade Espero Muito Que Tenham Gostado Dessa Nossa Receita De Hoje Vocês Viram Que Resultado Fantástico E É Uma Pena Que O Perfume Eu Não Consiga Passar E Não Se Esqueçam De Deixar Aqui Nos Comentários É Um Util Uso Perfumado Ou Desinfetante Perfumado Vou Amar Saber E Se Gostaram Compartilhem Com Os Amigos No Grupo Da Família Que Todos Vão Amar Essa Receita De Hoje E Se Ainda Não Estiverem Inscrito No Canal Não Se Todas As Receitas E Dicas E Não Se Esqueça Também Deixar O Seu Like Para Que Esse Vídeo Alcance Muito Mais Pessoas E Agora Eu Vou Ficando Por Aqui Mas Agradeço De Coração A Companhia De Vocês No Vídeo Comigo Até Agora Vou Estar Esperando Vocês Nas Próximas Receitas Um Beijo Enorme No Coração De Cada Um E Fiquem Com Deus Tchau